Vamos acionar a Camila Rodrigues aqui ao vivo no Balanço Geral. A Camila vai trazer informação, gente, olha essa história. Um homem colocou fogo em um verdurão, colocou fogo e fugiu. Olha as imagens pra você ver, olha as chamas aí desse incêndio provocado por esse homem. As câmeras de segurança também registraram essa ação e a Camila vai trazer mais detalhes pra gente. Já se sabe quem é esse homem que provocou esse incêndio, Camila? Ainda não, viu, Aloares? Não tem a identificação desse homem que aparece aí nessas imagens. Esse verdurão fica aqui na Vila Aurora e o pessoal, moradores aqui, estão assustados com a onda de ataques que vem acontecendo no último mês. Já foram cinco ocorrências nos últimos 30 dias de incêndios criminosos como esse aí que a gente tá mostrando nas imagens. O verdurão é da Ana Carolina que tá aqui com a gente, ela teve um prejuízo de mais de 30 mil reais. Mas agora o incêndio foi nessa parte aqui, nessa parte lateral aqui do verdurão e destruiu muita coisa, inclusive do estoque que ela guardava pro feriado. Ela já tá fazendo uma reforma, uma reforma inclusive que conta com a ajuda do pessoal aqui, né Ana? Boa tarde pra você. Boa tarde, é isso mesmo. A gente começou a reforma aqui com a ajuda dos moradores, né? Que abalou toda a nossa estrutura, queimou todas as nossas ferragens, nossas bancas, queimou todo o nosso estoque de bebida, as verduras todas, não sobrou nenhuma. E a gente tá conseguindo levantar, a gente fez uma riva, a gente fez uma galinhada, o pessoal também do tempo deles pra vir aqui ajudar a gente a pintar, ajudar a gente a refazer tudo de novo, né? Prejuízo de 30 mil, mais de 30 mil reais. Isso. O nosso prejuízo, a gente assim, é por cima mesmo que a gente fez só de compra do nosso estoque, fora o restante da parte estrutural, entendeu? Teve que trocar inclusive, Luares, toda a fiação. E aí o perigo maior, tem dois apartamentos aqui, isso foi às 5 horas da manhã, há 15 dias. Tem dois apartamentos aqui em cima, pessoas que estavam morando, inclusive foi um cachorro, né? Que alertou o pessoal que saiu correndo na hora. Foi, foi isso mesmo. Aqui em cima tem duas famílias, uma delas é, eles já estavam acordados, né? E já estavam arrumando pra poder ir pra escola, aí o cachorro começou a latir na sacada e quando a mulher saiu pra fora, ela viu a fumaça subindo, o fogo já passando nas telhas, sabe? Aí ela já correu, já saiu batendo no outro apartamento, já desceu todo mundo, aí já começaram a ligar pro bombeiro, aí já ligaram pra gente também. No momento ficou todo mundo muito assustado e foi muito, muito, muito ruim mesmo. Foi horrível a fumaça, muito, muito densa a fumaça, né? E aí a gente tem as imagens aí, Olores, que mostram um homem de boné numa bicicleta. Ele ainda não foi identificado, vocês ainda não conhecem, né? Inclusive outras pessoas dizem que a mesma pessoa praticando esses atos criminosos, esses atentados, né? Esses incêndios criminosos, é ele que passa, joga aqui, né? Aparentemente ele usou combustível pra isso e vai embora depois. É, ele passa, ele joga o combustível, joga o fogo e ele sai como se nada tivesse acontecido. Tanto que ele sai e ele ainda vira pra trás mais de duas vezes pra ver se o trem tá pegando fogo mesmo. Ele ainda olha. O que vocês querem? Policiamento? Vocês já acionaram também, inclusive, a Polícia Civil pra identificar essa situação? Sim, a gente precisa muito de policiamento porque já é a quinta vez que isso tá acontecendo. Não só no meu comércio, mas já aconteceu agora no carro, já aconteceu em outro comércio. E todos os comerciantes aqui da rua, a gente tá com medo. Não só daqui da rua, mas no setor inteiro, entendeu? Porque a gente trabalha tanto, a gente soa o mês inteiro pra poder construir as nossas coisas, sabe? Isso aqui foi tudo construído ao trabalho mesmo. Aí chega um cara assim, em menos de um minuto, gente, menos de um minuto, ele joga o negócio, coloca fogo e vai embora como se nada tivesse acontecido. Oi, Aloares. Ela falou de outros casos. Os outros casos de incêndios aconteceram aí na mesma região onde tem o comércio dela? Exatamente, na mesma região. Inclusive, a gente tem um que é o recente, o mais recente, que é um carro que pegou fogo a duas ruas. A gente, inclusive, foi lá também pra dar uma olhada na situação, pra conversar com o dono. Ele não estava em casa, um carro aparentemente novo, né, que estava ali na porta da casa dele, que também as pessoas relataram que foi uma pessoa de bicicleta também, que passou, atiou fogo nesse carro e depois saiu. Esses outros comércios também, todos ficam aqui na mesma região, né, afetados com isso? Todos na mesma região. O bar, ele fica aqui na rua de trás e fica tudo muito perto, sabe? Não dá nem a um quilômetro de distância e não dá daqui. E detalhe, Aloares, que a gente está a 800 metros da central de flagrantes. Vou chamar a Stephanie. Stephanie, obrigada, viu, Ana Carolina, pela sua participação. A Stephanie também aqui tem alguns relatos, né, de outros, inclusive uma pessoa que tem um espetinho aqui perto também. Todo mundo aqui na mesma região assustado com toda essa situação, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. No espetinho do porco. Eles entraram lá e também no alfaiate de frente. E nesse do Luiz aqui na rua também, ele entrou, colocou fogo. A sorte foi que o vizinho sabia, né, e falou com o Luiz, que à noite ele trabalha de guarda, né? Aí ele veio e conseguiu apagar o fogo, porque não tinha nada perto da porta, né? Eles jogaram a gasolina, colocou fogo e aí deu tempo dele chegar e apagar. O perfil que o pessoal relata é o mesmo. É esse homem, não dá pra gente ver nitidamente o rosto dele na câmera, mas é esse homem de bicicleta que passa a ter fogo sem motivo qualquer e vai embora. Sim, é o mesmo. Dos furtos, do adentramento das casas, do fogo, sempre é o mesmo perfil do rapaz. Vocês estão assustados? Demais. Nós lojistas e os moradores estão pedindo, assim, ajuda, socorro, porque a gente não está tendo paz pra trabalhar, nem pra morar. E é sempre à noite e madrugada onde o policiamento é mais devagar, não tem constância. E aí eu acho que ele sabe disso, e aí ele fica fazendo as coisas ruins pra nós nessa madrugada. E aí, Olores, pra tentar pelo menos flagrar mais situações, eles estão fazendo uma espécie de vaquinha aqui na rua pra instalar a câmera de segurança aqui, né? Sim, nós vamos fazer aqui na rua aqui uma festa julina, e aí a gente vai fechar e vai arrecadar verbas pra poder comprar as câmeras e colocar aqui na rua, pra poder fazer o monitoramento do nosso bolso mesmo. Isso, do nosso bolso mesmo. Obrigada, Silvio, pelas suas informações, pela sua participação. Olores, a gente entrou em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a gente também aguarda aí uma resposta por parte dos órgãos públicos pra saber o que pode ser feito aqui por esses moradores da Vila Aurora, que querem saber a identificação desse homem e que ele seja preso pra ele parar com essa onda de terrorismo aqui na região. Agora, a Vila Aurora, fica aí próximo ao terminal Bandeiras, né, Camila, fica a menos de um quilômetro aí da central da delegacia da Polícia Civil e do sétimo batalhão, né? Ou seja, esse cara... Agora, para estar numa bicicleta, não sei se o pessoal ainda tá com você aí, Camila, para andar numa bicicleta, isso quer dizer que não mora tão longe assim, né? Pode até ser alguém da região, né? É, Ana, pra ele estar com bicicleta, inclusive, Olores, estavam me contando também que ele foi visto já em outras bicicletas, de outros jeitos. Não dá nem pra saber se ele furta, né, se essas bicicletas são dele mesmo. Mas pode ser uma pessoa daqui da própria região, mesmo que ele esteja de bicicleta, né? É, pode ser sim. Teve um pessoal que me falou, assim, que na semana do incêndio mesmo, foram mais de 15 bicicletas roubadas lá pra baixo, lá pro... Mas lá pro lado do bairro rodoviário, aqui no Barão mesmo, na semana do incêndio roubaram cinco bicicletas. E ele falou pra mim que identificar a bicicleta não dá, porque cada dia ele aparece em uma bicicleta diferente. Situação complicada, mas que vocês querem uma resposta, né? Nós precisamos de uma resposta urgente, porque o prejuízo é demais, entendeu? E o que ele ganha com isso? Ele não ganha nada. Só a gente, a gente perde muito, é o nosso trabalho, entendeu? Muito obrigada, viu? E dessa vez, né, foram prejuízos materiais, né, Olores? Mas a gente sabe que imagina só o incêndio atingindo a parte superior aqui desses apartamentos, pode até ferir alguém gravemente, né? Pois é, inclusive a gente pede, você também foi vítima desse homem, você tem alguma informação? Entre em contato aí com as forças de segurança, né? 190, o telefone da Polícia Militar, o 97, diz que denúncia da Polícia Civil. Ou então, entre em contato aqui com a produção do jornalismo da Record TV, se você tem mais imagens, de repente, pra gente divulgar e ajudar a identificar esse incendiário, né? Porque já há pelo menos cinco ocorrências só nessa região próxima ao Terminal Bandeiras, desse homem usando bicicletas, tem o carro incendiado, né? Você viu a frutaria e também tem o carro, né? Que foi durante a fala da Camila, nós colocamos imagens de um veículo também incendiado na região. Você pode ligar na nossa produção, vai lá nas minhas redes sociais, o Olores Ferreira Oficial lá no Instagram, no direct, fala comigo, lá pra que você também mandar informação, imagens, pra gente formar aqui uma força-tarefa pra colocar esse camarada na cadeia, combinado? Então fica aí, né? Porque é um absurdo, né, Camila? Qual a intenção dele? Por que fazer isso? Chamar atenção? Desafiar a polícia, já que tem Polícia Civil e Polícia Militar a um metro, a um quilômetro dali? A gente continua acompanhando. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação.